Sem drama e sem medo, tudo bem? Bem-vindos ao podcast de terror narrado por mim, Sigma Terror. E a história que você vai ouvir hoje vai te levar ao mundo da ficção científica. De buracos negros ou quase isso, não quero dar spoilers. Mas antes de começar, eu tenho que colocar aqui uma meta pra esse vídeo. Então, eu quero saber se esse vídeo consegue alcançar a meta de 2 mil likes. É uma meta alta, mas eu acho que esse vídeo merece até mais que isso, beleza? Também tenho que falar aqui do patrocinador deste podcast, que é a NerdBank, que passou por algumas mudanças nesses últimos meses. Agora, somos um clube de vantagens com parceria com um novo banco. Então, se você já tinha uma conta NerdBank, estamos recomendando que você retire todo o seu dinheiro e abra novamente uma conta pra você receber seu novo cartão Black, que tem a função de crédito pré-pago e ainda continua com as vantagens e benefícios de ser um NerdBank. Você tem o game de pontos, onde você junta pontos toda vez que utiliza seu novo cartão Black e pode resgatar seus pontos pra pagar boletos, fazer recargas, viajar e muito mais. Com a nova conta NerdBank, você tem descontos online em lojas, produtos e serviços nerds. Descontos em passagens aéreas também. A novidade é que agora você também pode ganhar dinheiro indicando pessoas pra fazer parte do clube de vantagens NerdBank. Clica no primeiro link aí na descrição que você vai pro site oficial da NerdBank e lá você tem acesso a um simulador pra saber quanto que você vai ganhar mensalmente por cada indicação sua. Então, abra já a sua conta digital NerdBank com benefícios exclusivos pra quem já nasceu com força. Espero que todos estejam gostando desse novo formato de contar história com um mais visual, mais imersivo e também espero que a gente alcance essa meta até o lançamento do próximo vídeo. Tudo certo? Então, vamos pra história. A NASA está tentando matar todos nós. É estranho voltar para todos vocês depois do que aconteceu. Ou, acho que eu devo reformular isso como o que não aconteceu. Para aqueles que não estão cientes das circunstâncias em torno da minha postagem original, permita-me fornecer algumas entrelinhas aos eventos que me ocorreram. Receio que seja necessário explicar a situação em que me encontro agora. Pra começar, meu nome é Dr. Adrian Rignarte e eu sou... Ou melhor... Eu era o último membro sobrevivente do projeto Kronos sobre o controle da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, a NASA. Nossa missão era procurar nas estrelas por sinais de nossos irmãos cósmicos por qualquer vida além do nosso mundo. No início dos anos 2000, detectamos um sinal em uma região escura e vazia do universo conhecida como o vazio de bolts. O sinal era uma série de pequenos pulsos elétricos que, quando convertidos em um formato de áudio, lembrava algo semelhante a um batimento cardíaco. Após algum tempo de deliberação e planejamento, fomos autorizados pelo Departamento de Defesa e pelo governo Obama a enviar uma resposta de sinal usando a tradução em um código morso de... Olá! Na manhã seguinte, o sinal cessou tão rápido quando começou. Ao longo dos anos de silêncio que se seguiram, parecia que nosso único sinal de vida extraterrestre havia desaparecido, sem nenhum sinal de retorno. Isso é claro, até detectarmos outro sinal em dezembro de 2019, do mesmo conjunto de coordenadas estelares dos anos anteriores. A mensagem era um conjunto de rajadas estáticas que pareciam milagrosamente semelhantes ao código morse. Quando decodificado, deu a tradução arrepiante de... Adeus. Na época, havia várias coisas que pareciam desafiar a lógica. Para começar, houve uma conversa que parecia ter ocorrido em apenas alguns meses, quando deveria ter ocorrido ao longo de milhões de anos com base na escala cósmica de comprimento entre a Terra e o vazio de Butes. Em segundo lugar, o próprio vazio repentinamente e sem qualquer razão, começou a se expandir em uma taxa alarmante várias vezes mais rápido do que a velocidade da luz e parecia consumir tudo em seu caminho. Depois de um curto período de tempo, calculamos que em mais ou menos alguns dias, a escuridão e expansão alcançaria nosso próprio sistema solar no início de dezembro de 2020. Com esse conhecimento e as implicações dessa inundação do centro de comando como um tsunami, os membros do projeto Cronos rapidamente se separaram e pularam do navio, como dizem. Não demorou muito para que a NASA somasse 2 mais 2 e começarem a... silenciando os membros do projeto para que não houvesse vazamento. Enquanto meus colegas eram caçados como cães, consegui evitá-los por um curto período. Movendo-me de um estado para outro e de um condado para outro, fui capaz de evitar aparentemente meus carrascos por tempo suficiente para ver o mundo inteiro engolido por uma extensão infinita de nada. Quase todas as noites, em meus quartos de hotel com nomes diferentes, eu ficava deitado na cama pensando nas possibilidades ilimitadas do que aconteceria quando ele nos alcançasse. Os planetas seriam deixados sozinhos enquanto apenas a estrela era extinta? Se este fosse o caso, por quanto tempo a civilização poderia sobreviver sem o Sol? Seríamos transferidos para outro universo? Seríamos esmagados por um campo gravitacional avassalador? As ideias e cenários que continuaram a se apresentar apenas se tornaram menos hipóteses científicas e mais parecido com pesadelos lovecraftianos. Eventualmente, quando comecei a pensar nas possibilidades, percebi que o que quer que fosse acontecer seria algo que eu não poderia suportar. Eu era um covarde e sabia disso. E como eu era muito propenso a tirar minha própria vida, decidi tornar isso o mais fácil possível para meus perseguidores, enquanto relatava toda a verdade para todos vocês aqui no fórum. Em agosto, eu coloquei tudo online, supondo que o departamento de defesa me localizaria em questão de horas e enviaria uma unidade assassina para me matar antes do final da semana. No entanto, não foi esse o caso. E para minha surpresa, eles nunca vieram. Depois de ficar propositalmente no mesmo hotel 6 em Reno, Nevada, por 4 semanas consecutivas, eles nunca vieram. Eu ainda estava vivo. Será que desistiram? Foi então que eu comecei a perceber o porquê. Se tudo isso estivesse realmente acontecendo, se os governos do mundo realmente soubessem de tudo isso, então, por que eles perderiam tempo apenas para me matar? Eu já havia revelado a verdade e muitos interpretaram isso como apenas mais uma possibilidade incômoda de terminar um ano horrível. Droga. A maioria das pessoas interpretou isso como uma maldita piada supersticiosa sobre o ano de 2020. Não admira que eu ainda estivesse respirando. Mas ainda, isso deixou a verdade da questão ainda pior. A extensão estava mais perto do que nunca agora. E eu teria que viver para ver isso. Eu finalmente cheguei a uma conclusão depois do dia de ação de graças. E decidi que eu ia sair com todo mundo antes que me acontecesse algo ou antes que o mundo acabasse. Eu poderia muito bem fazer isso com alguém que eu amava. Para dar um contexto mais aprofundado, o relacionamento com meus últimos parentes vivos, sendo minha mãe e minha irmã, não tinha sido melhor nas últimas duas décadas. E isso era para dizer o mínimo. Quando eu tinha 20 anos e estava começando a faculdade, minha mãe havia traído meu pai que fez o cair em um estado profundamente depressivo que, sem dúvida, o levou por um caminho estressante que o levou ao seu ataque cardíaco fatal sete anos depois. Eu ainda não consegui perdoar ela por isso. Não importa o quão mal ela possa ter se sentido e não importa quantas vezes ela tenha tentado acertar as coisas comigo. Mas eu tinha imaginado que, com tudo prestes a acabar, se algum dia haveria um momento para tentar reconciliar as coisas, teria que ser agora. Alô? Uma voz feminina familiar atendeu quando liguei para o telefone residencial da minha mãe. Entretanto, não era ela. Ela é da minha irmã mais nova, Cassie, que ficou com minha mãe depois que nosso pai morreu. Eu tinha falado com ela várias vezes ao longo dos anos, mas não tive realmente a chance de fazer isso em cerca de 11 meses, por razões óbvias. Cassie? A mamãe tá aí? Adrian, é você? Ela quase gritou ao telefone. Sim, eu disse, me sentindo um pouco culpado pela dor óbvia em sua voz. Escuta, ok? Me desculpe. Já faz um tempo todas as coisas... Bem, as coisas estão difíceis, eu só... Eu posso falar com a mamãe, por favor? A mamãe? Sim, eu sei que é estranho. Confie em mim. Eu... Eu posso? Por favor. Adrian. Ela disse, tentando conter o que quase parecia lágrimas. A mamãe morreu. O... O quê? Eu perguntei. Ela morreu em outubro. Esse maldito vírus. Eu tentei te ligar e dizer, mas você nunca me atendeu. Onde caralhos você esteve, Adrian? Cass, eu disse, tentando terminar a frase, apesar da onda de choque das emoções passando pela minha mente. Muita coisa aconteceu. Eu... Realmente me desculpe. Eu realmente não posso explicar pelo telefone. Você vai estar em casa esse fim de semana? O quê? Adrian? Eu moro aqui agora. O que está acontecendo? Do que você está falando? Escute. Eu estou indo aí. Quando eu chegar, eu explicarei tudo. Adrian, o que está acontecendo? Apenas fique em casa. Eu estarei aí na sexta. Eu prometo. Adrian, eu só queria... Com isso, encerrei a ligação em parte porque não conseguia ouvir a voz dela. Estava tão cheio de culpa e esse tão estranho de julgamento, eu podia sentir no fundo da sua voz cortando meu ego como uma faca quente. E tudo isso com... Minha mãe? Era muito para processar de uma vez. E se eu simplesmente continuasse sentado no meu quarto de motel, ficaria louco tentando fazer exatamente isso. Então, eu coloquei no carro um pouco do que tinha sobrado da minha vida e comecei a ir de Renault até minha irmã, que agora morava na antiga casa da minha mãe em Mitro Beach, Carolina do Sul. Foi no caminho para lá, durante a passagem pelo Tennessee, que eu realmente percebi o quão perto do fim realmente estávamos. Como alguém que nunca foi fã de música moderna, eu estava ouvindo a cobertura da NPR sobre o coronavírus e os resultados eleitorais, quando eles fizeram um seguimento rápido e repentino que eu esperava e temia por um tempo. E agora, temos o professor Thomas Leonard falando conosco via chamada do Observatório Kiki em Malna Kiv, Havair. O locutor disse no rádio. Então, professor Leonard, como você está? Muito bem. E obrigado por me receber hoje. Professor Leonard, para aqueles que estão apenas sintonizando, você poderia tirar um momento para explicar exatamente o que você descobriu? Com certeza. Mas você deve entender que a descoberta não é só minha. Temos uma coleção de astrônomos de todo mundo que ajudaram nisso. Mas em termos da própria descoberta é... É bem... É muito estranho. Como assim, professor? Bom, descobrimos uma região do espaço derivada do vazio de Bolts, que é, essencialmente, uma região vazio do espaço. O próprio vazio parece estar se expandindo a uma taxa alarmante, aparentemente consumindo tudo em seu rastro. E quando você diz consumir, o que quer dizer exatamente? Bem, essa é uma coisa um tanto complicada. Começou o professor Leonard. Não temos certeza do que isso significa exatamente. Tudo o que sabemos com certeza é que... As estrelas que fazem fronteira com a extensão estão se dissipando a uma taxa igual à taxa de expansão do vazio em si. E é aí que começamos a entrar no reino da impossibilidade científica. Ah, como assim? O anfitrião perguntou. Parece que a taxa de expansão está oscilando entre a velocidade exata da luz e... Às vezes, várias vezes mais rápida. Mas, isso não seria impossível? Exatamente. Está quebrando tudo o que sabemos e entendemos sobre as leis da física. Parece que estamos monitorando isso em tempo real. Enquanto, ao mesmo tempo, a luz das estrelas está a milhões de anos longe de distância de nós. E o que parece ser a causa dessa expansão, professor? Professor, não temos a mínima ideia e essa não é a parte mais assustadora. O que você quer dizer com isso? Por alguns momentos, houve silêncio. Professor Leonard? O anfitrião perguntou, inseguro sobre o que estava acontecendo. Escute, a verdade é que já sabemos disso há mesas. A parte assustadora de tudo isso é que não parece haver um ponto de parada. Aqueles que não vivem em áreas cheias de poluição luminosa só precisam olhar para o céu noturno e poderá haver... Um grande buraco negro no céu que se aproxima de nós a cada segundo e... Não podemos fazer nada a respeito. Ele estava quase gritando agora e ficou claro que ele estava lutando com as implicações disso. Assim como eu. Professor Leo, o que quer que esteja vindo para nós não vai parar. E não há nada lá fora prometendo que vamos sobreviver. Não sei quanto tempo temos nesse ritmo. Talvez uma ou duas semanas, mas... É isso. Entes queridos, passe o tempo com eles. Se você tem uma lista de desejos, é melhor começar a trabalhar nisso porque... Não há nada que podemos fazer. Nada! Tenho certeza de que houve mais divagações que continuaram depois que desliguei o rádio. Mas já tinha ouvido o suficiente. Não havia nada de novo para mim. Tudo que ele disse já tinha passado pela minha cabeça. E a última coisa que eu queria agora era apenas ouvir personificado pelos alto-falantes. Respirando fundo, continuei descendo a estrada no que certamente seria a última viagem que eu faria. Eu poderia ter parado naquela noite para descansar um pouco, mas decidi continuar. Porque o professor tinha razão. Só tínhamos mais um tempinho aqui. E eu queria ficar com minha família ou o que sobrou dela. Naquela noite, enquanto abastecia em um posto ao longo das montanhas apalaches, pude ver por mim mesmo. Havia clareza suficiente no céu noturno para ver o inevitável. Lá em cima, à direita da ursa maior, não havia nada. Um vasto buraco de inexistência que parecia uma boca faminta de uma criança de um pesadelo caindo sobre a terra a cada segundo que passava. Um arrepio percorreu minha espinha quando meus pensamentos mais uma vez foram possibilitados pelas infinitas que poderia acontecer quando passássemos o limiar do desconhecido. Mas, o que quer que acontecesse, qualquer coisa que a raça humana enfrentasse, faríamos isso juntos. Na manhã seguinte, cheguei à casa de praia e fiquei surpreso ao ver a grande quantidade de unidades policiais ativas na área. Eu sabia que a maior parte de Middle Beach havia caído na pobreza nos últimos dois anos, mas não esperava algo assim. Quando eu cheguei à porta da casa, Cassie a abriu com um rosto que não havia desde que éramos crianças. Ela estava apavorada, como se tivesse acabado de ver um bicho papão. Cass? Eu perguntei, colocando a mão em seu ombro. O que está acontecendo? Você não ouviu? Ela perguntou baixinho. Vamos sentar, eu disse, levando-a para o que eu lembrei ser a sala de estar. Lá dentro, eu veria exatamente o que ela estava falando. A TV estava ligada e sintonizada na NBC, onde os âncoras falavam sem parar sobre em um estado de pânico e revoltas e protestos que irrompiam por todo o país. Por um momento, pensei que os protestos magas e vidas pretas em portas haviam finalmente colidido em algum grande final político. Mas levou apenas um momento para ler as manchetes. O fim do mundo. E conferência de imprensa da NASA em quatro horas. Adrian! Ela disse enquanto se acomodava no sofá. O que diabos está acontecendo? Foi então que contei tudo para ela. Até o último detalhe. A única coisa que parecia ser uma informação nova para ela era do próprio projeto Cronos e nossas comunicações com o vazio. Junto com sua mensagem assustadora. Adeus. Parecia que os pequenos detalhes foram deixados de fora dos feeds de notícia. Então, são alienígenas? Ela perguntou, começando a aceitar a história selvagem que havia sido contada a ela. Eles estão fazendo isso? Eu não sei. Eu disse, desesperado para dar a ela uma resposta sólida que era impossível saber com clareza o que era aquilo. Tudo o que eu sei é que, seja o que for, está quebrando todas as leis da física que aprendemos nos livros. E ainda está vindo até nós. Quanto tempo ainda temos? Ela perguntou. Eu não faço ideia. Eu disse, passando meus dedos por seu cabelo. Nós poderíamos ter algumas semanas, alguns dias. Inferno. Poderia ser apenas algumas horas. Essa coisa está mudando sua velocidade sem parar, acelerando cada vez mais. Então, quem sabe quanto tempo nos resta? Deus, eu me sinto tão impotente. Toda a minha carreira consegui entender o universo porque fazia sentido. Segui as regras, mas... Isso... Eu parei, perdido na impossibilidade do que estava acontecendo. Você só está com medo, disse ela esfregando meu ombro. Todo mundo está. O mundo inteiro está aparentemente se destruindo por causa disso. Me desculpe por não ter vindo antes. Eu disse, tentando me controlar. Me desculpe por ter sido um idiota ao longo dos anos. Me desculpe por ter deixado você enterrar a mamãe sozinha. Eu... Eu estou tão triste. Ela interrompeu minhas desculpas com um abraço de tanto amor e compaixão que era quase estranho para mim. Eu simplesmente desabei nela, enquanto o tempo parecia se esticar. E eu gostaria de ficar preso naquele abraço para sempre. Esse momento de serenidade foi quebrado por uma série de rajadas estridentes da TV enquanto as palavras... Sistema de transmissão de emergência piscava na frente de um fundo preto na tela. A voz automatizada do sistema de alerta então começou a falar com uma validade fria. Isso não é um teste. A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço emitiu um alerta nacional a pedido do governo dos Estados Unidos. Devido a um evento astrológico de origem desconhecida, um nível máximo de ameaça foi publicado. E mantém-se longe de qualquer janela aberta. De repente, houve um corte de estática quando uma série de bips agudos puderam ser ouvidos no fundo da transmissão. Permaneçam em suas casas até o próximo aviso. Conforme a estática retornava junto com os bips, eu lentamente comecei a entendê-los. Conforme eles começaram a se repetir, eles não eram aleatórios. Não. De alguma forma, eles estavam em um padrão que foi costurado para dentro da minha cabeça nos últimos meses. Era código Morse. Dizia... Adeus. Eu me levantei, olhando para a tela com um olhar de descrença. Esta mensagem agora será repetida. E estática. Você realmente deveria ter me deixado sozinho. A voz da transmissão de emergência agora estava assumindo uma versão claramente distorcida, já que o código Morse buzinando agora estava constantemente em loop em segundo plano. De repente, serenes que antes eram usadas para sinalizar avisos de furacão começaram a suar do lado de fora, em conjunto com outras, por toda a cidade. O tempo todo, o sistema de alerta distorcido continuou a falhar com cada palavra. Adeus. 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 Eu desliguei a TV depois disso. Eu só simplesmente não aguentava mais isso. Essas palavras me assombraram por todas as noites durante o ano passado. E aqui estavam elas mais uma vez. No fim do mundo. Adrian! Cassie disse do outro lado da sala. Virei-me e vi abrindo a porta da varanda dos fundos com a vista para o oceano. Sem dizer nada, levantei-me para me juntar a ela. Nós dois estávamos olhando para a mesma coisa agora. O sol tinha acabado de começar a subir sobre o oceano. Embora, o que deveria ter sido uma explosão de luzes laranja brilhante dando boas-vindas ao novo dia, estava lentamente escurecendo em uma sombra de carmesinha e sangue cobrindo o horizonte. Cada osso do meu corpo estava me dizendo o que era isso. Esse era o momento que eu temia por tanto tempo. Como se para confirmá-lo, o sol carmesim começou a escurecer ainda mais em um brilho fraco de brasa. Até que não havia nada além de uma totalidade finita de escuridão da meia-noite. Oito minutos, o disse a mim mesmo. Se a velocidade for menor que a velocidade da luz, ainda temos oito minutos. Se fosse tão rápido quanto a velocidade da luz, já teria nos atingido. Eu ainda podia ver muito da praia e do oceano pelas luzes da cidade e as poucas estrelas restantes acima. Mas quanto a única fonte de luz do nosso sistema solar, não havia nada. Senti a mão de Cassa agarrar a minha enquanto meu coração começou a bater mais forte no meu peito. Até que eu estivesse certeza de que irei explodir. Quando de repente, uma rajada de vento uivante começou a soprar da costa, cuspindo areia e borrifos de água do mar em nossa direção. O rugido dos ventos crescentes começou a ser abafado por uma vasta vibração invasiva do nada que se aproximava e se tornava mais dominante a cada momento que passava, até se tornar insuportável. Pude dar uma olhada rápida na linha da costa para ver que apenas parte dela estava lá. Eu podia ver algumas centenas de metros do mar até que houvesse uma completa ausência de qualquer coisa. As estrondosas vibrações estáticas abafaram os sons de tudo enquanto o fim dos tempos desabava ao nosso redor. A ação final da minha vida seria abraçar minha irmã mais uma vez enquanto o abismo uivante nos consumia. Eu queria dizer algo, qualquer coisa para ela no final. Mas sem parecer ter controle adicional sobre minhas ações, a única palavra que escapou da minha boca enquanto ecoava pelos infinitos corredores expansivos do nada foi Adeus Foi no momento final da minha vida e da própria existência que subitamente me levantei e de repente perto da minha mesa no centro de comando do QG do Projeto Cronos em Lance Peak, Califórnia. Tudo bem, Dr. Reinhardt? Uma voz abafada familiar a alguns metros de mim perguntou. Quando me virei, fui recebido pelo rosto do Dr. Marverick Bertian, meu antigo colega que foi o primeiro a me alertar sobre o extermínio da equipe quando todos nós abandonamos o navio. Parece que você viu um fantasma. O quê? Eu tentei dizer quando a realidade dessa situação começou a me atingir como um trem se aproximando. O que está acontecendo aqui? Foi nesse ponto que o homem que já estava morto há seis meses me lançou um olhar de genuína preocupação e confusão. Ele abaixou a máscara para falar um pouco mais pessoalmente. Está tudo bem? Você não parece você mesmo? Como eu vim parar aqui? Eu perguntei em um atordoamento selvagem. Como você está aqui? Como assim? Eu estava começando a chamar a atenção dos outros membros da equipe agora. Todos mortos até cerca de cinco minutos atrás. Estamos trabalhando. Dr. Bushan disse preocupante enquanto começava a lançar alguns olhares confusos para alguns dos nossos colegas. O que está de errado? A expansão! Eu gritei. O que aconteceu com a expansão? A expansão? Ele perguntou. Se eu não o conhecesse melhor, quase soaria como se ele não tivesse nenhuma ideia sobre o que diabos eu estava falando. Sim, a expansão! Aquela expansão no vazio de boots. Aquele que começou depois que enviamos a resposta. Essa expansão! Dr. Reinhardt. Ele começou. Eu realmente não sei do que você está falando. Nós não enviamos nenhuma resposta ao vazio de boots e não houve qualquer expansão. Por que haveria uma para começar? Você sabe que uma resposta não chegaria lá pelo menos um bilhão e meio de anos. Eu estava quase sem fôlego quando o suor começou a descer pela minha cabeça, acompanhado pela batida tribal do meu coração e meu peito. Foi nesse ponto que fui capaz de observar aos arredores do QG de Cronos. Todos lá dentro usavam máscaras de proteção contra a Covid e os computadores e essas mesas operacionais foram orientadas da mesma forma para permitir o trabalho à distância social. Mas nada disso tinha acontecido quando recebemos a resposta e evacuamos. Nada disso estava certo. Escute, disse o Dr. Butchon, colocando a máscara de volta e caminhando até mim. Vá lá fora por um momento e tome um pouco de ar fresco. Vá para casa se precisar, você não parece muito bem. Eu não pude dizer nada e, mesmo que quisesse, não tinha a menor ideia do que eu diria. Sem outra palavra, saí da minha mesa e fiz meu caminho para fora da instalação, passando por dezenas de pessoas que eu só conhecia como fantasmas depois do que tinha acontecido. Por cerca de uma boa hora, eu sentei no fumódromo sozinho, preso em um labirinto de pensamentos sem fins e loopings sem começo ou fim. Quando verifiquei meu telefone, ele me dizia que era 20 de janeiro de 2021. Mas isso era impossível, visto que o maldito mundo inteiro havia acabado no dia 4 de dezembro. Eu senti como se as margens da minha mente estivessem escorregando a cada momento em um deslizamento de completa insanidade. Dia difícil? Um homem perguntou atrás de mim enquanto se sentava à mesa. Quando eu me virei para encará-lo, fui recebido por um homem de aparentemente seus 40 anos. Ele estava vestindo uma camiseta de botões azul escuro com mangas arregaçadas. Não é exatamente o traje formal usado pelos membros do projeto, mas isso não era a coisa mais estranha sobre ele. Eu não tinha a menor ideia de quem ele era, porque eu conhecia todos no projeto, até mesmo os funcionários do governo que visitavam instalações em suas visitas de atualização de rotina. Mas havia coisas muito mais estranhas que ocupavam minha mente naquela época. Você não sabe nem metade. Bem, se isso for ajudar, disse o homem. Você está fazendo um ótimo trabalho ao se controlar dadas as circunstâncias. O que você quer dizer? Eu perguntei, um pouco trazendo para a minha realidade circundante um pouco por sua declaração. Bem, por onde eu devo começar? Sua equipe está se extinguindo, um vazio negro aparentemente sem fim consumindo toda a realidade, a perda da sua mãe, o planeta inteiro terminado no dia em que você se reúne com sua irmã e, de repente, voltar a um mundo que você viu destruído? Devo dizer que você está se saindo muito melhor agora, depois de tudo que passou nos últimos dois meses. Eu senti todo o ar saindo do meu peito, como se tivesse levado um soco no estômago. O que você disse? Eu perguntei fracamente, tentando recuperar o fôlego. Você não precisa que eu repita, disse o homem. Eu realmente não acho que você queira. Você já teve que viver naquele inferno por um bom tempo. Como você sabe tudo isso? Acho que a pergunta certa que você pretende fazer é... Por que ninguém mais se lembra disso? Ele respondeu, acendendo um cigarro e inalando profundamente. Eu não pude responder, mas, mais uma vez, minha mente estava congelada como um cervo nos faróis enquanto eu tentava descobrir o que diabos estava acontecendo. Sabe? Ele disse, se virando de costas e encostando na mesa. Eu acho que posso ter me empolgado um pouco lá atrás, mas dado tudo que vocês estavam lidando naquela época, eu só queria testar as águas para ver até onde eu poderia levar as coisas. Quer dizer, testar os resultados era o motivo principal. Eu criei tudo isso para começar. Ele lentamente varreu o ar com a mão como se... para sentir um momento orgulho do seu triunfo do mundo ao seu redor. O quê? Como? Criou? Eu estava tropeçando muito para tentar encontrar os pensamentos necessários, até mesmo para formar uma frase coerente. Então, ele se virou para me encarar, dando uma tragada no cigarro. Sim, mas deixe ir poupá-lo antes que faça mais perguntas. Não sou um deus onisciente do universo que criou os céus e a terra para minha própria glória. Eu o criei, mas sim com uma droga de um sistema de computador e com muita ajuda da minha equipe. O quê? Eu disse, me aproximando cada vez mais da beira da insanidade. O homem à minha frente jogou o cigarro fora e esfregou o rosto por um momento. Estava claro que ele estava começando a achar parte da conversa difícil ou desconfortável. Você já ouviu o termo, teoria da simulação? Antes que eu pudesse começar a responder, ele continuou. Bem, havia um grupo de nós na NASA, que estava curioso sobre as perspectivas de tal criação. Então, começamos a projetar um sistema de computador grande o suficiente para executar um programa que funcionasse digitalmente, simulando os cálculos apresentados na teoria do Big Bang. Ficamos realmente chocados com os resultados. Depois de acelerados, vimos uma recriação perfeita de quase um para um de todo o universo. Em seguida, avançamos alguns passos e queríamos experimentar e testar para ver se as teorias da evolução eram precisas. Então, criamos o sistema solar dentro dos limites do sistema e simulamos a história primitiva da Terra e vimos por nós mesmos a evolução da vida na Terra até o próprio surgimento da humanidade. Enquanto ele falava, comecei a me perguntar se isso já havia acontecido, se eu já havia escorregado e caído na loucura completa. E foi aí que as coisas ficaram realmente interessantes. Mas, vimos uma adaptação quase perfeita de toda a nossa história civilizada, das nações da Terra, as guerras travadas. Estávamos vendo toda a nossa história se desdobrar em uma simulação completamente separada. Estávamos vendo as mesmas questões sociais, o mesmo discurso político, a mesma destruição do ambiente. Quase tudo era completamente idêntico ao nosso próprio mundo. Então, começamos a copiar e executar diferentes simulações simultaneamente para testar e hipotetizar como nosso mundo reagiria a certas circunstâncias e eventos. Que forma como nós poderemos planejar e adaptar nossas reações para estarmos melhor preparados para o que quer que acontecesse com o nosso caminho. Isso era verdade? Será que eu era... Nós... O planeta inteiro nada mais do que um labirinto de rato para esse cara? Mesmo pensando nisso, cheguei à conclusão de que havia finalmente perdido completamente minhas bolas. E é aí que você entra, ele disse. Eu queria testar e ver como o mundo científico reagiria a uma anomalia espacial que desafiasse todas as leis da física. E também, como a civilização como um todo reagiria. Até decidi me divertir um pouco e lançar algumas comunicações sobrenaturais apenas para ver o que aconteceria. Mas ouvi no final que realmente não tinha sido nada além de uma perda de tempo e energia. Então, eu reiniciei esta simulação individual e todas nela, para que eles não soubessem de nada disso. Mas... mas... mas por que eu? Eu perguntei, lentamente começando a aceitar o que estava sendo contado para mim. Se eu realmente tivesse experimentado tudo o que passei, agora recebesse uma resposta que parecia explicar todas as impossibilidades, então, talvez, essa coisa toda não fosse tão impossível quanto parecia originalmente. Talvez, eu ainda tivesse alguma sanidade lá depois de tudo isso. Para ser honesto, eu não tenho certeza. Quando a simulação é reiniciada, às vezes, deixa um eco digital no código-fonte. E às vezes, isso é traduzido e retido de volta nos bancos de memória de certos... NPCs. Você também estava, até que seu firewall apareceu atualizar por algum motivo. Às vezes, é como se a simulação tivesse vontade própria. Ele disse com uma pequena risada. Eu enterrei meu rosto em minhas mãos e minha perna começou a tremer para cima e para baixo nervosamente enquanto eu tentava digerir tudo o que estava sendo dito para mim. E... é parte por isso que eu estou aqui agora. Ele disse. Eu então olhei para ele, quase literalmente pendurado na minha cadeira enquanto esperava que ele continuasse. Veja, a NASA... Bem, a minha, NASA, tem trabalhado com o departamento de defesa para desenvolver um novo sistema para simulações. Um sistema muito mais avançado e fácil de manter. Mas, bem, parte desse processo envolve sistema como esse executado em uma simulação para ser apagada e reaproveitado para um novo hardware. Não demorei muito para perceber o que exatamente estava acontecendo aqui. E, afinal, não era uma ciência de foguetes e, mesmo que fosse, essa era a minha especialidade. Se houvesse mesmo uma chance de no inferno disso ser verdade, então, o fato da questão era bem simples. Se esses sistemas estivessem realmente funcionando, bem, tudo, então quando eles fossem reaproveitados, nós... Nós teríamos ido embora. Estaríamos... Estaríamos mortos, não é? Eu disse, inexpressivamente, enquanto olhava para a mesa. Bom, isso consistiria em estar vivo em primeiro lugar. O quê? Eu disse com um tom mais agudo do que originalmente pretendia. O homem não pareceu ofendido, mas sim mais interessado no que mais eu tinha a dizer. Consistir em estar vivo? Quer dizer... O que diabos isso significa? Eu estou vivo! E somos todos vivos! Penso, logo existo. Ele respondeu com um sorriso. Eu acredito! Eu sei que você está vivo, Adrian. Mas, para o resto da minha empresa, você não é nada mais do que uma sequência de zeros e um simulando a nossa vida real. Bem, e todos os outros? O que eles acham? Não existe... Todo mundo. Ninguém fora do projeto sabe disso. Quero dizer, você pode imaginar as ramificações sobre o mundo, descobriu que havia uma simulação perfeita do planeta e de cada pessoa viva nele. Basta pensar sobre a lata de vermes que abriria a caixa de Pandora em uma escala que nem sequer sonharia. Pela centésima vez nas últimas horas, eu estava completamente sem palavras. Eu tinha acabado de testemunhar o fim do mundo inteiro, apenas para ouvir que era apenas uma simulação inteira para começar. E não só isso. Mas toda a simulação seria deletada junto com o resto de nós. Mas, como eu disse, é por isso que estou aqui. Porque eu sei que você está vivo. E as implicações disso são algo que eu estou apenas começando a chegar em um acordo comigo mesmo. Quer dizer, se a vida fosse capaz de ser perfeitamente simulada em um algoritmo baseado na criação do próprio universo, então, quem pode dizer que nós somos a recriação digital de um outro programa de um universo simulado? Talvez isso em si seja o significado da vida. Uma sequência interminável de universos simulando outros universos para sempre e sempre. Então, o que você quer? Eu perguntei, reunindo energia para olhar para meu criador cara a cara. Para lhe dar uma chance? Ele respondeu. Veja, temos a capacidade de alterar muito o colapso de tempo da simulação. É assim que fomos capazes de assistir a criação e expansão do universo em apenas algumas horas. Enquanto o tempo continua como um fluxo normal em relação à simulação em si. No momento, estou falando com você virtualmente enquanto o seu universo passa em uma escala temporal de um para um com a minha realidade. O que vou fazer é acelerar o tempo ao máximo que puder. Dessa forma, todos vocês têm a chance de viver. Ele virou a cabeça para trás por um momento como se estivesse olhando para alguém que não estava ali. Agora não posso dizer quanto tempo vai passar para você. Meus supervisores estão esperando atrás de mim enquanto conversamos. Esperando para colocar o sistema offline. Mas ainda quero fazer o que puder. Então por que você está aqui? Por que vir até mim entre todas as pessoas e me dizer isso em vez de apenas fazer isso? Porque eu quero lhe dar uma escolha. Ele diz com um olhar de compaixão solidário. Uma escolha? Que escolha? Bem, como eu disse, você é a única pessoa que resta que guarda as memórias do que aconteceu no ano passado. O que realmente aconteceu. A escolha é esta. Posso localizar o código fonte restante da sua última simulação e removê-lo de seus subsistemas, sua memória. Você continuaria como se nada tivesse acontecido enquanto você partisse. Ou, você pode se lembrar de tudo e continuar com esse conhecimento. O que? Eu comecei. Depois de tudo que passei, tudo que vi, por que você começou a perguntar se ainda quero viver com isso? Ele levou um momento para refletir sobre como responder adequadamente as minhas perguntas. Até que sorriu. Perspectiva? Ele disse. Todo mundo sabe que vai morrer, mas parece que quando alguém percebe o quão perto do fim realmente estar, eles têm uma nova perspectiva da vida e sua delicadeza. Se bem me lembro, somente quando você chegou a um acordo da sua morte que você decidiu entrar em contato com sua mãe depois de todos aqueles longos anos. Quando olhei para ele, ele pareceu perceber que suas palavras e suas verdadeiras implicações estavam começando a aparecer. Veja as pessoas que passaram por experiências de quase morte, por exemplo, que é a única palavra verdadeira para o que você passou. A maioria das pessoas tem uma perspectiva completamente nova e uma apreciação da vida depois de quase tê-la tirada. Quero te ajudar pelo que sobrou da sua vida. Quero dar a você a chance de tirar vantagem disso. Ele disse ainda sorrindo. Eu percebo quanto esse momento é difícil para você agora. Mas o fato ainda existe que há uma escolha que precisa ser feita. Essa escolha é sua. O peso de suas palavras começou a crescer ao meu redor, a ponto de pensar sobre suas implicações quase se tornar caustrofóbico em minha mente. Então, então você não sabe quanto tempo eu, nós, teríamos ido embora? Eu perguntei. Infelizmente não, respondeu ele. Pode levar semanas, meses, anos, mas isso realmente não muda as coisas. O mundo inteiro pode desabar em uma bola de fogo amanhã, mas você nunca prometeu viver o resto de hoje para ver o próximo. Cada segundo de nossas vidas é precioso. Você não acha? Houve alguns momentos em que gostaria de ter escolhido esquecer tudo e continuar minha vida normalmente. Mas esses momentos são poucos e distantes entre os dias de hoje. Ele estava certo. Há realmente uma nova e bela perspectiva que pareço ter da vida agora, considerando tudo o que aconteceu ao longo do tempo. E por causa de tudo isso, fui capaz de me reconectar e começar a reconstruir um relacionamento que tinha com minha irmã. Eu até comecei a ir a alguns encontros de vez em quando. Alguns de vocês, aqueles que optam por acreditar em mim de qualquer maneira, podem se perguntar como enfrentei tudo isso. E na verdade, é exatamente o que... Bem, o que ele disse. Na realidade do nosso Criador, nós já fomos desligado, mas vai demorar um tempo até alcançar nossa realidade. Eu sei que o fim está chegando mais cedo ou mais tarde. Eu sei que um dia, deixarei de existir, igual a todos vocês. Um dia, nos encontraremos no precipício do esquecimento e não voltaremos. Um dia, as luzes se apagarão para sempre. Mas na verdade, como isso é diferente de tudo o que éramos antes de cada um de nós nascer? Sim, é uma simulação. Sim, a NASA está atualmente ativa no processo de matar todos nós e cada um de nós. Mas por agora, por este momento brilhante, ainda temos vida. Então, se é algo que você aprende com isso, me escute agora. Não tome o que resta como o garantido, porque a ampulheta está se esvaziando e as estrelas vão se apagar. O tempo, como sempre, está se esgotando. Portanto, aproveite o movimento do momento e aprecie o presente. Adeus. 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 Adeus.